Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Esse vídeo é um vídeo de especial aí, mas o especial é de todas as nossas frutíferas, né? Hoje é dia 9 de agosto de 2019, né? Em pleno inverno, eu vou mostrar pra vocês, após as podas que eu já fiz aqui no Pomar, como elas estão. Então vamos lá? Bom pessoal, aqui ó, iniciando aqui pelo maracujá doce, ó, como é que ele tá? Pra quem não viu, ele já tem um vídeo, a gente já colheu um maracujá gigante, mas o Rian a gente colheu. Aqui nós temos aí um vaso aí, as nossas vitais, ó, como é que elas estão, ó, lindas. Aqui do lado nós temos, em um vasinho de 18 litros, nós temos aquela amora comum, amora miúra, ó, produzindo literalmente o ano todo, só fazer poda, tá pessoal? Aqui nós temos um vasinho, aqui nesse vaso nós temos de um lado aqui a alface americana e temos a alface crespa, né? Aquela comum. E nesse vaso nós temos aqui uma muda de atemói. Aqui do lado, no vaso de 50 litros aqui, nós temos aqui, ó, nós temos uma muda aqui que eu fiz uma poda, acho que de um araçá amarelo. E logo aqui, pessoal, olha só, nós temos aqui o araçá roxo, ó, começou a amadurecer, ó, tá vendo? Meio roxinho, tá certo? Dois araçás roxos. Mostrando pra vocês a visão aérea também, pra vocês verem, pessoal. Logo ali embaixo, ó, eu mostrei como que se faz a poda, né? Ali a nossa niagara branca, brinquei com os enxertos ali, dois enxertos ali de... Da BRS Vitória, da Uva Vitória, né? Continuando, pessoal, nós temos aqui a raríssima grumichama amarela, tá certo? Aqui do lado nós temos... Aqui tem um alface também aproveitando o vaso, um... Um morango, que também eu esqueci de mostrar, ó, tem um moranguinho aqui, ó, já produzindo também. Olha lá a gracinha, a florzinha. Aqui do lado, então, nós temos, então, uma graviola enxertada, né? Uma das últimas mudas que eu adquiri, ó. Ela tá se adaptando aqui no local, caiu algumas folhas, normal, né? Quero poder fazer polinização cruzada aí. Aqui, pessoal, nós temos uma rara aqui também, ó. Deste lado, essa que eu tô mostrando aqui, é a pitanga do cerrado, né? E do lado aqui, no mesmo vaso, nós temos aqui o ingá anão de flores rosáceas, né? Pouco tempo que eu adquiri e mostrei pra vocês aí. Do lado aqui, nós temos a muito rara também, dei muita sorte nisso aqui, a pitanga preta, né? Foi uma muda aí que eu adquiri de pitanga normal e fui presenteado pela natureza aí, uma pitanga preta. Aqui do lado, nós temos uma raridade também, tem um pé de alface aqui também. É, almeirão nativo, pra quem não conhece, tem gente que chama almeirão língua de fogo, né? E aqui embaixo, pessoal, nós temos aqui, ó, a pitanga tuba, né? Uma espécie de pitanga com carambola misturado, bem rara também. Do lado aqui, nós temos aí o nosso limão siciliano, né? Iniciou a produção, mostrei pra vocês há pouco tempo, né? É, tinha até um furtinho aqui, ó, tá vendo o furtinho com mais um botãozão floral quase se abrindo. Tem mais alguns já, umas flores aqui, ó, que acabaram se abrindo, inclusive, hoje de manhã, pessoal. Ó, tá vendo a flor e o botão floral, ó, aqui, ó. Do lado ali, nós temos mais alguns, alguns furtinhos aqui, que estão maiorzinhos aqui, ó. Aqui do lado, nós temos a espetacular seriguela, ó, seriguela, olha só. Já iniciou a produção também, pessoal, ó, em pleno inverno aí, ó, seriguela. Essa muda aqui, eu mostrei eu fazendo ela, eu colhi sem exagero, pessoal, mais de 150 furtos, né? Vejam aí na playlist passada da seriguela que vocês vão conseguir ver. Não exagero, não, 150 mesmo, tá, pessoal? Aqui do lado, pessoal, nós temos esse espetacular almeirão que eu vou fazer a colheita junto com vocês aqui agora, tá? Nesse vaso aqui, então, nós temos mais uma mudinha bem no cantinho aqui de, da pitanga do, aquela mesma pitanga que eu mostrei ali, pitanga do cerrado. Já iniciou a produção, ó, já tá com alguns furtinhos ali, vamos ver se vai segurar, a muda é bem pequena, né? Primeiro a produção, ela é bem precoce, mas vamos ver. Aqui do lado, pessoal, é um híbrido, vamos ver o que vai nascer isso aqui. Isso aqui é germinado da semente de atemboa, eu não sei que fruto vai dar. Não vai nascer até mói, vai ser alguma outra fruta diferente, eu tô deixando de experiência pra mostrar pra vocês. E um outro pezinho de alface crispo aqui também. E, ainda assim, a nossa fantástica, né? Eu considero espetacular, a melhor laranja que eu já provei até hoje, sem dúvida. Laranja de champanhe, ó, já iniciou de novo a produção, gente. Olha só, fica folhagem nova e a produção já iniciou de novo. O pezinho mostra do tamanho do meu mindinho, olha só. Menor, bem mais fino do meu mindinho, na verdade, ó. Então, pessoal, vamos fazer a colheita aqui junto com vocês. Vou entregar pra uma esposa daqui a pouco ali pra, ó, já fazer com o guzinho ali pra nós ali. Ó, 100% orgânico, pessoal. Beleza, ó. Que delícia. Olha só o tamanho disso, gente. Olha, que maravilha, ó. Espetáculo, né? Vamos daqui a pouco. Vou descer com ela ali. Aqui do lado, pessoal, nós temos, então, cajamanga, né? Indico demais pra vasos. Olha só as pencas. Estão iniciando a maturação. Demora bastante, mas daqui a pouco nós já estamos colhendo. Daqui a pouco começa uma outra produção aqui do lado. Já tem uma outra aqui, olha só. Três fases, ó. Uma. Essa já está mais adiantada. Essa está um pouco atrás. E essa aqui começou há pouco tempo. E aqui também nós temos o limão... O limão siciliano. Oh, siciliano, perdão. Limão, é... Taiti. Olha lá, ó. Já está com frutos e flores, né? Mostrei pouco tempo pra vocês também, ó. Está lindão. Aqui nós temos o Teddy, né, Teddy? Vou entregar pra minha esposa aqui pra ela fazer pra nós. Calma. E aqui, pessoal, dando sequência. Então, nós temos aqui, então, nossos pitais. Que essas aqui estão no chão. Ah, isso aqui, pessoal, antes que eu esqueça. Essa aqui é uma muda de BRS Vitória, que eu tinha plantado de raiz nua. Está vendo? Achei que ela estava meio murchinha e resolvi inspecionar. Infelizmente não pegou, morreu. Está vendo? Estava aqui. Ali eu vou plantar um outro cavalo, um porto enxerto, né? Pra me dar sequência e fazer os enxertos lá em cima. Então, aqui, então, nós temos os nossos pitais. Tem variadas. Aqui tem pitai do cerrado, tem pitai amarelo, tem pitai da polpa vermelha, da polpa branca. Está certo? Aqui, pessoal, nós temos aqui um... Aproveitei aqui um negócio de pedreiro de fazer massa. Coloquei uns morangos. Já colhemos alguns morangos ali. Aqui nós temos aqui um hortelã. Nesse vaso aqui que eu ensino como fazer no canal. Você que está chegando no canal agora, eu ensino como fazer esse vaso passo a passo. Mais de 50 minutos de vídeo explicando passo a passo mesmo. Quem é? Quem quiser aprender. Aqui nós temos aqui o Baco Paris gigante. O Baco Paris verdadeiro, né? E temos também, aproveitei aqui o vaso, plantei aqui do lado também um fruta danone, o araçá boi. No mesmo vaso também. Aqui do lado, pessoal, nós temos aqui, ó... Laranja quincã. Um vasinho de 14 litros, ó. Carregada de frutos também. Daqui a pouco já inicia a maturação. Tamanho até considerável. Aqui, pessoal, nós temos a babosa. E olha só que surpresa. Alguém aí sabia que babosa dá flor, pessoal? Olha lá, ó. Tá ali a florzinha ou um botão floral, acredito eu ainda, que dá babosa. Eu nem sabia. Você, Franco, vocês não sabiam que dava uma florzinha. Lindo, né? Babosa, ó. Vazinha que eu mesmo fiz. Vazinha de 15 litros, mais ou menos. Do lado, nós temos um outro vaso aí, aproximadamente 100 litros, que é a nossa xerimóia. Xerimóia aí, pra quem não conhece aí, ó... É parente aí da pinha da temóia. Tem um episódio do Chaves aí que chama... Seu Madruga e a temóia, vocês podem... Olha, é a xerimóia, vocês podem pesquisar aí. Do lado, aproveitando em cima, interessante. Eu tô aproveitando o espaço, vai acabando, pessoal. Coloquei o vaso em cima de vaso. Um outro vaso de 14 litros. Temos aqui esse fantástico aqui, ó. Limão imperial. Eu aconselho demais, gente. É um limão muito saboroso, não é tão ácido. Produz muito, muito, muito. Olha só, já tá com botões solares ali, frutinhos crescendo. Olha só, que abundância. Aqui do lado, pessoal, nós temos aqui... Aproveitando o vaso também, ó. Alface aqui, ó. Maravilha. E aqui nós temos aqui a nossa peruçu. E até hoje ela me deu a ar da graça. Poder ela também. Temos aqui a maçã Eva. Essa já produziu uma única maçã. Fiz uma poda drástica nela também. Vamos ver. E aqui, pessoal, vou até colher aqui junto com vocês, ó. Tem mais de 15 anos que eu não delicio. Essa maravilha aqui nativa chama-se araçá amarelo, né? Eu vou degustar aqui agora. Nossa, pessoal. Delícia. Orgânico. Daqui a pouco nós vamos pegar mais, ó. Tem uma penca ali, ó. Mais dois aqui, ó. E um vaso também. Uma mudinha de goiaba que nasceu, que o passarinho deixou. Aqui do lado, pessoal, nós temos aqui a grumichama, ó. Olha o tamanho dessa grumichama. Essa eu já comprei. Ela é bem grande. Já floriu muito. Bebe, atualizo pra vocês. Aqui uma raridade também. Chama-se... Cambucá da Praia. Ou Cambucá de Praia. Né? Ainda não deu a ar da graça, mas tá indo. Aqui nós temos a mudinha aí também. Experimental que eu deixei da temoria crescer. Aqui nós temos a pitomba. Uma mudinha de pitomba. Aqui nós temos aqui mais uma pitai em vaso, né? Os mesmos vasos que eu ensino a fazer. Nesse caso aqui com o tutor ali de concreto, tá certo? Aqui nós temos a laranja campista, pessoal. Olha só. Botões florais. Eu mostrei pouco tempo também. Botões florais. E ambas novas ali, ó. Mais uns botões florais aqui, ó. Delícia de laranja. Me lembra a infância. Aqui, pessoal. É um mistério, na verdade. Eu ganhei essa muda há um tempo. Eu tinha ganhado como limão galego ou limão caipira. Limão galego não. Limão caipira, limão caipira. E olha só, pessoal. Eu acho que ele... Como aqui tem vários cítricos misturados aí com limão imperial, eu tô achando que surgiu um híbrido aí. Apesar que tem esse umbiguinho que lembra muito da laranja Bahia. Se alguém souber aí, já tiver passado por isso, uma experiência assim, me digam aí nos comentários aí. Aqui, pessoal, no chão, ó. Nós temos aqui a nossa muda de uva, né? A videira. Nyagara branca, né? Fiz um enxerto na ponta da BRS Vitória e na outra ponta BRS Vitória. Mostrei como fazer a pola. Eu tava lá na frente. Por aí vamos. Aqui nós temos aqui a nêspera, né? Ainda não deu o ar da graça. Aqui nós temos aqui a nossa pera d'água, né? Tinha bastante floração, por enquanto não segurou. Tava com uma doença, fiz uma poda bem radical nela aqui também. Vamos ver se ela vai recuperar. Aqui nós temos uma frutinha exótica, que aí chamava como wamp ou vamp, né? Tá desenvolvendo bem aqui também. Aqui nós temos o sapotí. Tinha dado umas florações ali, parece início de fruta, mas não segurou. Temos aqui uma goiaba. Goiaba paluma, se eu não me engano, essa aqui. Cereja do Rio Grande. Aqui mais uma muda, ó. Cheio de botões florais, com algum fruto ali ainda do limão imperial. Indico mais uma vez, indico demais, gente. Aqui nós temos uma nativa, delícia também, viu, gente? Vitamina maravilhosa. Dá uvaia, cheio de botões florais e flores, já. Botões florais, aqui é um monte, ó. Muitos, muitos, muitos. Quase todas as pontas aí tem botões florais, tá? Aqui nós temos aí uma das que eu mais indico pra vaso aí, é o Bacupari. Já produzindo de novo, praticamente o ano todo, gente, ó. Olha lá, florzinha ali. Bacupari. Aqui nós temos o parente dele, o Achacharu, né? Essa exótica, boliviana. Aqui nós temos o Canistel. Ainda não provei também, vamos ver. Aqui nós temos, eu mostrei há pouco tempo, olha só. Caiu muitos botões, vamos ver se vai segurar alguma frutinha, né? Essa aqui é a mexerica poncã. Tô carregadíssima, eu mostrei ela aqui com uma árvore de natal. Aqui nós temos araçaboi, uma de semente aí que eu mostrei o plantando, quanto tempo demorou. Ali tá uma florzinha ali, mas alguns botões bem pequenininhos aí, não vou conseguir filmar aqui não. Araçaboi. Aqui, né, num vaso aí, num galão aí de 200 litros, nós temos a nossa Isabel. Fiz aqui um enxerto de borbulha, aqui de uma moscatel. E ali na ponta fiz mais um enxerto de ABRS Vitória também. Aqui do lado, aqui nós temos a maçã, né? A maçã é Julieta, ó, tá num vaso aí, né? De 50 litros. Aqui no chão, né, eu falei um buraquinho de um palma ali, nós temos ali a BRS Nube também, né? Ela é um projeto que vai lá pra cima do meu terraço. Aqui nós temos um pé de pitaia, pitaia de cerrado. Ali, pessoal, cheio de brotações já, ó, é o cacau, né? Eu mostrei o plantão, ele tá num vaso de 50 litros, ó. Fiz uma poda nele, ó. Cheio de brotações novas ali também. Vamos lá pra frente de novo. Bom, pessoal, aqui no chão, aqui nós temos então a nossa graviola, né? Fiz uma poda bem drástica nela, eu comprei a outra ali. Lembra daqueles botões solares, pessoal? Até hoje, não cai ela, não desenvolve, não virou fruto, né? Vamos ver, mas não tem esperança não. É só depois da polinização que eu acho que vai fecundar. Tem uns 5 aí nessa situação, tem uns 2 meses, né? Não desenvolveu não. Continuando, aqui no chão que também eu plantei aqui mais um araçá boi. Aqui do lado, aqui, ó, nós temos mais uma nativa, uma nativa nossa aqui também. Me fugiu o nome que é agora aqui, vou lembrar. Aqui nós temos aqui o araçá roxo, ó. Produz demais também, viu, gente, ó. Araçá roxo. Ali do lado fiz uma poda radical também. Ela tava bem debilitada ali também, a amora portuguesa, ó. Algumas mudas de uvas diversas aqui. Aqui no chão nós temos a temoia, podela toda também, ó. Ó, a temoia. Aqui nós temos a cabeludinha, o jabuticaba amarelo. Aqui nós temos uma goiaba que eu não sei qual é, eu resgatei ela. Tá desenvolvendo bem, ainda não deu fruto. Aqui nós temos, almocei há pouco tempo, tá abrindo a segunda florzinha, gente, ó. É o pêssego douradão, segunda flor. Primeiro abriu ontem, ó. Ó, pêssego douradão em vaso. Tem um ano e pouquinho aí. Aqui do lado, pessoal, nós temos a goiaba serrana, o goiaba feijoa, ó. Do lado dela, no chão, no cantinho de terra que eu tenho, nasceu um pezinho de mamão, que eu não sei qual que é. Nasceu espontaneamente. Aqui do lado nós temos a queridinha do Brasil, né, que não pode faltar em palmar nenhum. Que é a jabuticaba. Deixei ali um gotejador pra ela ali, ó. Ensinei como fazer no canal aí também, olha só. É pleta de botões florais, ó. Cima, abaixo, ó. Olha só, pessoal. Galera de Nova Lima e região, quem quiser uma muda desse tamanho, eu consigo, tá? Do tamanho que vocês quiserem. Aqui nós temos aí um... Fiz um pallet ali com vários morangos aqui. Morango eu não acertei muito a mão aqui. Não é que nós temos o cambuí roxo, pessoal. Tá num vaso ali também. Dividindo, eu esqueci, pessoal. Deixa eu voltar ali. Dividindo. Aqui nós temos também, pessoal. Pra quem não conhece aqui, é conhecido aí como... Alguns lugares chamam de moranguinho. Outros lugares aí chamam como... Como... É... Frambuesa aqui, ó. Tem aqui uma crescenda ali, ó. Tá vendo? Já colhemos algumas aqui. É uma outra maiorzinha, tá? Um galinho que eu peguei. Aqui nós temos o mini kaki. O kaki. Kaki anão. Isso é africano também, exótica. Ali do lado, esqueci, ó. Do lado da graviola. Aqui nós temos a fruta dos milagres, pessoal. Já começou a desenvolver. Os furtinhos ali, tá vendo? Tá indo devagarzinho. Lento, lento, lento. Bem lento, viu? Nossa, muito lento. Continuando, pessoal. Então aqui nós temos aqui o... O... Jambu rosa. Ainda não provei desse jambu rosa. Aqui do lado aqui nós temos a... Dovialis. Colhido demais, demais. Produz o ano todo. Aqui nós temos um pezinho aqui, ó. De um limão imperial, olha só. Olha a froração disso aqui, gente. Vocês viram o cheiro que tá isso aqui, ó. É explodifuso. É maravilhoso. Do lado nós temos aquela pimenta caiena. Olha o tamanho, pessoal. Arde bem. Muito boa pra saúde. Delícia. Aqui nós temos um cambucá. Brincando um pouquinho com a porquinha ali. Tá? Tá bem? Tá bonito não, mas tá indo. Aqui nós temos aqui a... Laranja... A laranja champanhe, pessoal. Que é a melhor laranja que eu já chupei até hoje. Olha só. Essa aqui tá iniciando a maturação. Maravilha. E olha só. Repleto de botões florais. Planta maravilhosa, gente. Imagina uma mistura de... De tangerina com laranja. Essa é a combinação. Aqui do lado também, curioso. Pra me provar muito. É a laranja abacaxi. Ainda não provei. Vamos ver, ó. Cheio de botões florais. Aqui, olha só que maravilha. Laranja abacaxi. Uma do lado da outra. Aqui nós temos a goiaba tailandesa. Depois eu vou adquirir uma outra, pessoal. Uma outra cortebel. Vou arredando um pouco pro lado. Vou plantar as duas juntas aqui, ó. Aqui do lado nós temos a jabuticaba. Ó, jabuticaba, perdão. Goiaba amarela. Amarela mesmo. Amarela por fora, por dentro. Fiz uma porquê que também pra me tirar esse galho de baixo aqui também. Algumas mudinhas aqui de... De amora, de... Diversas ali. Aqui nós temos aqui... Olha só que maravilha. É... Ai, me fugiu. Uma mostarda. Aqui nós temos peço e guanão. Olha só. Começou a desenvolver peço e guanão. Bem raro também. Aqui nós temos o espetáculo aqui que tá... Uma das coisas mais lindas que tá aqui agora. É a nossa nectarina orgânica em vaso, pessoal. Olha só. Olha que tanto de flor. Olha que coisa mais linda do mundo, gente. E aqui do lado nós temos aqui a nossa pitanga. Pitanga preta. Iniciou a produção já também, ó. Tá bem tindo ali, mas tá indo. Aqui do lado, tô muito ansioso pra me provar. Mas um canistel. Esse é de semente, ó. Um porte bem. Bem considerado. Ainda não produziu, ó. Canistel. É aqui, pessoal. Coisa linda também, né? Isso aqui tem que mostrar com calma. Olha só. Que lindo. E um vaso, né? Então um vaso ao contrário. Eu coloquei ele lá pra baixo da terra lá, tá, pessoal? Eu mostro como plantando na época era palma. Essa aqui é a manga ubar, né? Tem gente que chama manguito em alguns estados aí. Mas olha só a floração disso aqui, gente. 100% orgânico. Não tem nada de química aqui, ó. Tá vendo? É a primeira floração, pessoal. Então a probabilidade de segurar é praticamente nula. Mas só que você vê uma planta dessa, né? Que você acabou de plantar, né? E ela, com a carga dessa aqui de flor, orgânico, não tem satisfação maior, viu, pessoal? É muito gratificante. É maravilhoso. É um anti-estresse e tanto. Aqui nós temos a raridade também nativa, né? O vaia doce. Ainda não provei. Temos aqui também, produz demais. Indico muito pra quem não tem problema de rins, tá, pessoal? Maravilha. Olha o tamanho disso aqui. Carambola mel. Essa é mel mesmo, galera. Doce, doce, doce. Produz consideravelmente também. Aqui nós temos a araçapeira, que muita gente aí confunde ou vende, né, enganado ou até de má fé mesmo, como araça boi. Mas não é, pessoal. Olha só. Esse aqui é o araçapeira, ó. Folha pontiaguda, ó. Drasticamente diferente do araça boi, tá? Ainda não produziu. Temos aqui, esse aqui deu mais de 100 flores, 100 frutos também no ano passado, mas Rian comemos meses esse aqui. Eu, Rian, minha esposa, nós comemos, foi muito aqui. Cheio de botões florais, pessoal. Um vasinho de 50 litros ali também. Vamos lá pra baixo pra gente... Ah, não, tem mais ali atrás, pessoal. Ali, ó, teve alguém, alguma inscrita que tinha me perguntado sobre a muda de cabeludinha, quando que eu comprei. É essa aqui, tá? Não lembro o nome da pessoa que é agora, não. Mas é essa aqui que é a que eu comprei no início, ó, como é que ela tá. Bem grande também. Aqui nós temos também uma mudinha aqui de acerola. Aqui nós temos uma muda de romã. Olha só, olha. Uma única flor, mas tá aí. Romã, ó. E aqui do lado, pessoal, a muda de mirtilo, ó. Mirtilo. Produziu algumas vezes aqui também, mas não tá indo muito bem não, mas tamo indo. Aqui, pessoal, nós temos algumas mudas, né, de venda, ó. Temos aqui o limão, a jabuticaba, limão siciliano, ó, com flores, com frutos. Aqui nós temos a jabuticaba, aquela primeira jabuticaba pequenininha que eu comprei, ó. Isso aqui do meu sobrinho afiliado Heitor. Olha só que maravilha, ó. Show de bola, né? Já iniciou também a produção também, ainda não segurou frutos, mas iniciou. Aqui, primeiro, é o porquê que eu fiz daquele limão lá da casa da minha avó. Quem viu anteriormente aí vai se lembrar. Ainda não começou a dar botão floral ali não, mas tá bem. Então, mais de um ano também. Aqui nós temos a laranja, começou a iniciar a produção também. A laranja serra d'água, olha lá os botões florais, galera, ó. Esse aqui eu mostrei uma vez eu colhendo aí o fruto, olha só. Do lado eu plantei mais uma pimenta caiena. Aqui nós temos uma muda também, ó, de laranja serra d'água. Olha só que maravilha, ó. Esse aqui eu vou vender lá, 25 reais uma mudinha dessa. Eu vou estar vendendo aí, galera de Nova Lima, aí. Temos aqui o limão galego também. Limão galego. Aqui nós temos a muda de figo, né? O último figo que a gente acabou de colher ele há pouco tempo. Aqui nós temos uma muda de ciriguela, ó. Essa aqui eu fiz junto com aquela minha lá de cima, pessoal. Já iniciou a produção também, ó. Tá vendo? Ó, maravilha. Nós temos um figo aqui quase no ponto da colheita. Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha que delícia. Doce, muito doce esse figo. Aí, ó. Um vazinho, almeirão nativo, tá certo? Aqui nós temos aqui uma muda aqui de pera queife, ó. Tá vendo, ó, que maravilha. Tá indo. Do lado, no mesmo vaso, nós temos aqui uma muda de pitaya. Essa aqui também já produziu. Também tem uma pitaya branca e uma outra do cerrado que produziu. Eu mostrei o vídeo aí pra vocês a gente colhendo. Aqui, pessoal, eu também tinha uma muda. Uma muda aqui de BRS Vitória, né? Infelizmente também não deu certo, ó. Morreu. E estou plantando um lugar aqui, ó. A americana Niagara Branca, tá certo? Ela vai tomar esse espaço aqui. Eu vou esticar um arame daqui e até ali pra aproveitar o espacinho que tá perdido aqui. Então, eu vou fazer um arame aqui.